Hoje o Destaque Empresarial tem uma dica incrível para você aí de casa. Na verdade é um achado. Eu estava andando aqui na Praia do Canto para fazer as minhas compras de Natal e encontrei uma loja incrível com muitas opções de presentes. É a Rosa Rosar, cama, mesa e banho. E eu convido você aí de casa a descobrir todas as opções que a loja oferece. A primeira grande novidade para mim aqui na Rosa Rosar foi esse suplar, que com itens simples, com pratos brancos e também com guardanapo branco, você tem uma mesa super exclusiva para o seu Natal. E a vendedora me informou que também tem no Prata. Então o dourado fica para o Natal e o Prata para o Réveillon. A loja não oferece somente produtos de cama, mesa e banho. Também há uma variedade incrível de baby dolls, camisolas, que vai desde as mais longas, que estão em super tendência, até as mais curtinhas, como essa que está maravilhosa. Essa com certeza eu vou levar. E também os pijamas infantis e pijamas masculinos. Então a opção aqui é garantida. Você com certeza vai achar alguma para presentear a pessoa amada. Aqui na Rosa Rosar você não encontra apenas produtos de qualidade e exclusivos. Também tem um atendimento personalizado e de primeira. E eu encontrei aqui também essas toalhas maravilhosas, que quem vai falar um pouco delas é a proprietária da loja, dona Odailza. Obrigada, Hanna. Esse produto vem do sul para nós. Ele é fabricado com renda francesa, renda mariscou, que nossos clientes conhecem muito bem. E realmente é um trabalho maravilhoso. É uma ótima pensão de presente para quem está casando. Com certeza, temos vendido muito. É um conjunto de três peças, uma toalha de roce e duas de lavabinho. Eu tenho uma dificuldade que eu imagino também que as mulheres modernas e contemporâneas tem achar uma toalha que seja prática, de uso diário e que também seja fácil de lavar. Aqui na loja eu posso encontrar uma toalha como essa? Sim, Hanna. Eu tenho uma toalha que eu vou te apresentar. Além de ser prática, é uma toalha linda que você pode receber com essa toalha. É uma toalha israelense, é uma tecnologia inglesa desenvolvida em Israel. É uma toalha que não mancha com vinho tinto, molho, café. E essa que eu estou te mostrando é uma dupla face. Pode usar dos dois lados. E ela é tão bonita que tem como você usar ela também numa ceia de Natal, de Réveillon. Com certeza, eu vendo muito a branca para a ceia de Réveillon. E pode ter certeza que os telespectadores do Destaque Empresarial ficaram surpresos e ficaram maravilhados de saber o tanto de opção que a Rosa Rosário oferece e também com produtos exclusivos de qualidade que vai enfeitar a ceia de Natal, de Réveillon e também são ótimas dicas de presente e para se ter em casa. Ah, que bom que venha que eu estou aqui à disposição, sabe? Terei o maior prazer em recebê-los. Obrigada. Agora eu estou indo embora com as minhas diversas sacolas. Tchau. 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 Tchau.